A Olho Pum de 2016 Pra quem não ouviu eu recomendo a edição A gente vai estar com a banquinha logo em seguida aí Vocês procurem E é isso aí The Path of the Wolf A Olho Pum de 2016 A Olho Pum de 2016 A Olho Pum de 2016 O que você faz com o mundo? Onde está o mundo? O mundo está lá. O mundo está lá. O mundo está lá. O mundo está lá. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.